Olá, para mais um dia do Advent of Code, hoje o dia 17, que felizmente não foi tão difícil quanto o dia 16, mas mesmo assim tem ali algumas particularidades interessantes. Então, desta vez estamos a sair das cavernas e damos para uma câmara onde estão pedras a cair, pedras com umas formas bastante interessantes que são capazes de nos fazer lembrar o Tetris. Então, temos aqui uma rocha com quatro partes horizontais, esta que parece um mais, esta que faz um ângulo, esta que é completamente vertical e esta que é um quadrado. Então, temos estes cinco tipos de rocha que vão caindo alternadamente, portanto, primeiro esta, depois esta e quando chegar ao final cai novamente a primeira e estas rochas são empurradas lateralmente, por jatos de gás, que são nos dados com este padrão, ou seja, movimentos para a direita ou movimentos para a esquerda. Quando chegar ao final da lista, volta a repetir. Este é um exemplo do nosso Input. O nosso Input é bastante maior, é só uma linha, mas que tem mais de 10 mil caracteres. Podemos ver aqui em baixo. E então, este é o nosso modelo Tetris. Cada peça cai de cima e ela é primeiro empurrada horizontalmente, para a esquerda ou para a direita, seguindo aquele Input, e depois de ser empurrada cai uma unidade. Se ela for empurrada, mas esse movimento de empurrar, de mover lateralmente, se resultar numa colisão, não acontece nada. E a mesma coisa, se ele for para baixo e esse movimento de baixo causar uma colisão, a pedra fica parada. Depois que a pedra para, cai a próxima. Então, temos aqui um exemplo. Já agora, as peças começam a cair sempre a duas unidades da parede, portanto, a parte mais lateral da pedra está a duas unidades afastada da parede, esquerda, e está a três unidades acima do ponto mais alto da torre. Então, a primeira pedra cai aqui, o jato empurra para a direita, ele mexe para a direita, e a rocha cai uma unidade. O jato empurra para a direita, mas ela já está na parede, então não acontece nada. E cai uma unidade. Empurra para a direita, mas não acontece nada, novamente, está encostada a parede, cai uma unidade. Empurra a rocha para a esquerda, ele mexe-se para a esquerda, depois cai uma unidade, mas cair uma unidade fazia como poteia-se no chão, então ela para e aparece uma nova pedra. Empurra para a esquerda, cai uma unidade, empurra para a direita, cai uma unidade, e por aí fora. até que há uma colisão com outra pedra. Portanto, cai uma unidade, fica perto da pedra, ainda recebe um movimento para a direita, e só depois é que cair faz a pedra parar, porque encosta na pedra seguinte. E então temos aqui várias pedras seguintes que vão caindo, e o que acontece? A parte 1, aquilo que nós temos que fazer é simular o que é que acontece depois que 2.022 rochas parem de cair, ou seja, caíram 2.022 rochas, qual é a altura que vamos ter? Então, o problema não é demasiado complexo, mas é muito intrincado, tem muitos pormenores onde é possível errar e causar bugs subtis. Então, para resolver a parte 1, nós temos aqui a câmara, que é, portanto, o nosso espaço do Tetris, os movimentos é fácil de tratar, estas peças eu já vou mostrar o que são, e o meu resultado, então uma lista de, uma lista que não sabemos o tamanho, mas que tem sempre 7 unidades da coluna, portanto as colunas são sempre 7, e vamos usar booleanos para fazer isto. Seria mais eficiente usar bits, portanto, usar bits e bytes para fazer estas contas, mas acabei por usar booleanos, e resolve a situação, não é mesmo? Talvez usar bits, provavelmente daria a resposta no dobro do tempo, mas é suficiente fazer isto. Então, quais são as nossas peças? Há uma coisa que, elas estão codificadas aqui como 4x4, porque são as dimensões máximas que elas conseguem ter de altura e de largura, e há uma coisa muito importante, que foi um dos bugs que eu cometi durante a live, é que eu declaro a minha lista assim, mas eu não me posso esquecer que este primeiro elemento é a linha 0, o segundo elemento é a linha 1, ou seja, isto na verdade está invertido. Esta é a linha mais embaixo, esta é a linha a seguir, e por aí fora. Então, codifiquei as peças desta forma, que guardo qual é a largura da peça, e guardo qual é a forma da peça. Então, esta aqui, por exemplo, é a peça mais horizontal, esta é a peça com o mais, esta é a peça com o ângulo, todas elas estão invertidas em relação àquilo que nós vemos no Tetris, e então por cada peça das 2022 vou escolher, vou chamar esta função que me causa a atualização do estado seguindo a próxima peça, e o que é que isto faz? Eu tenho então um contador de peças que caíram, vou inicializar a peça numa certa posição, que é sempre 3 unidades acima da altura máxima, que é dada aqui por esta altura no estado, e 2 unidades, portanto a coordenada é sempre 3 acima da altura e 2 para a direita. E aquilo que eu vou fazer é escolher a peça da lista, em que tenho este índice, que é o índice que roda, que vai 0, 1, 2, 3, 4 e depois volta ao início, 0, 1, 2, 3, 4, sempre assim, tenho que adicionar as linhas que me faltam no estado, adiciono sempre mais 7 linhas, que são os 3 espaços vazios mais as 4 unidades da peça, e depois aquilo que eu faço é um ciclo infinito, que enquanto a peça não pousa completamente. E o que é que eu faço para isto? Eu calculo uma nova posição seguindo o movimento que eu tenho, portanto eu vou ter aqui um índice de movimentos, que é atualizado sempre depois de processar cada movimento, ele começa no 0, vai até o 10 mil e qualquer coisa e depois retorna ao 0, e então se esse movimento for para a direita, a nova posição, eu vou considerar uma posição ainda sem alterar a posição da peça original, vou movimentar essa nova posição para a direita, e depois aquilo que eu vou verificar é se essa nova posição causa uma colisão com o meu estado atual ou com as paredes, se não causar nenhuma colisão, então sim atualiza a posição da peça, caso cause uma colisão não acontece nada, então não atualiza a peça, e depois aquilo que eu faço é mover para baixo, ou seja, verifica outra vez, chama a mesma função, se existir uma colisão com a posição com uma linha abaixo, se essa linha der uma colisão, então eu guardo a posição atual daquela peça sem fazer a movimentação, e sai, a simulação desta peça termina aqui. Caso não haja uma colisão, então reduzo uma linha. Este iscollision é então uma função que pode dar alguns problemas, aquilo que eu preciso de verificar primeiro é se ele está a bater nas paredes ou no chão, então se esta primeira coordenada for menor do que zero, significa que ele passou o chão, e se esta coordenada um for menor do que zero, bateu na parede da esquerda, se a posição mais a dimensão da peça for maior do que o máximo de colunas, portanto maior do que sete, significa que ele bateu na parede da direita, e então devolvo que houve colisão. E depois, aquilo que eu tenho que fazer aqui é verificar se há uma colisão com o estado atual, se já existia lá alguma peça, e então por cada linha ou coluna da peça, aquele 4x4, eu vou verificar primeiro se essa parte da peça é uma parte de rocha, se é uma parte que eu quero verificar ou não, e depois aquilo que eu verifico é se essa pedra deslocada para a posição onde ela está, se ela atinge alguma parte do estado que tem lá uma peça ou não, portanto, se ambos os valores derem verdade, significa que há uma colisão, ou seja, se a parte da peça que existe estiver sobreposta com uma parte do estado que existe também, então há colisão. A outra coisa que me falta fazer para a simulação estar completa é de gravar a tal peça, fazer o save da peça, e então por cada uma das partes, novamente percorrendo a linha e a coluna da peça, aquela 4x4, se esta parte da peça existir, então eu gravo-a no estado, deslocado para a posição onde ela está, e tenho que atualizar também a altura. Eu verifico se a altura que eu acabei de desenhar, se as coordenadas de altura que eu acabei de desenhar são maiores do que a altura que eu tenho já guardada, e então se for maior eu atualizo mais um, porque eu começo no índice 0, e o índice 0 já tem 1 de altura. Então, para a parte 1, garantindo que não há bugs nenhuns, aquilo que eu tinha que fazer era então verificar qual era a altura da câmera ao fim de 2022 posições. A parte 2 tem um twist muito engraçado, que é exatamente igual, mas em vez de calcular 2022 tenho que calcular 1 trilhão de peças. Este número obviamente é demasiado grande para fazer uma simulação, então temos que arranjar aqui algum atalho para resolver o problema. E o atalho é assumir que existe alguma repetição. Como as peças são repetidas e os movimentos também são repetidos, aquilo que vai acontecer é que a certa altura o jogo vai acabar por se repetir, isto é, as mesmas peças vão cair nos mesmos lugares, seguindo a mesma sequência de posições. Então aquilo que nós precisamos de verificar é se existe algum estado que se repete, e então se nós considerarmos esta linha que eu tenho aqui, que é a rotação da coluna, ou seja, primeiro caem algumas peças em baixo, vai fazer uma certa quantidade de peças, vai ser uma disposição única, mas a partir de um certo momento vai haver uma disposição de peças que se vai repetir. Então, se eu conseguir identificar esta repetição, eu não preciso de calcular todos estes pontos, eu posso colar aqui o número de vezes que este bloco de repetição se repete, e eu posso colar, entre aspas, que na verdade é só somar o número de blocos que cabem aqui, vezes a altura daquele bloco, e então eu tenho a altura toda que este espaço aqui me vai ocupar, e no final, como provavelmente eu não consigo encaixar exatamente aquele número de blocos, vão-me sobrar algumas peças no fim que eu preciso de colocar, então estas sim preciso de fazer à mão, portanto, a única coisa que eu vou precisar de calcular é este início, o início único mais o início que se repete, e o final que não se repete, e esta secção que provavelmente é mais de 99,9% de toda a altura da torre, eu não vou precisar de calcular. E então aquilo que eu faço é fazer a simulação, para um milhão, não é mesmo? Chamo a mesma função de ir colocando peças, mas agora eu tenho aqui uma função adicional que é um update do estado, e este update, aquilo que vai fazer é verificar se o estado que eu estou agora, portanto, com a peça que eu tenho e a movimentação horizontal, o índice dessa movimentação, se já foi visto comparativamente com o estado atual das peças, da disposição das peças que já foram encaixadas, se esse estado se repetir, então eu posso fazer alguma coisa. E só aqui a nota de que verificar se o estado das peças é aquilo ou não, eu na verdade, aquilo que eu faço é verificar as últimas N linhas, eu precisei de alguma ajuda aqui, eu fui verificar, algumas pessoas usaram as últimas 20 linhas, vi quem usasse menos do que isso, eu para ser estupidamente conservador usei as últimas 30 linhas, portanto, as 30 linhas do topo, vou verificar esse estado, e se essa configuração já foi vista com a mesma peça e com o mesmo índice de movimento, então significa que o estado se repete aqui, e então é isso mesmo que eu faço. Tenho só que codificar de alguma forma o estado de cada linha do tabuleiro, para isso vou usar, vou converter em número inteiro estes true or false, deixo para quem quiser ver, ir olhar no repositório do GitHub o que é que está feito aqui, mas basicamente eu guardo então uma linha de hash que me guarda o ID da peça, o ID do movimento e o ID do estado das últimas 30 linhas, se isso já se repetiu, então eu tenho este cache, aquilo que me dá é uma altura e a quantidade de peças que eu tinha visto naquele estado, então se este estado se repetiu, então aquilo que eu tenho que fazer é verificar quantas peças mais me faltam, portanto desde aqui até ao final, verifique quantas peças me faltam, verifique qual é a altura daquele bloco e a quantidade de peças que aquele bloco tinha, e então tudo aquilo que eu vou adicionar de repetição, que eu não preciso calcular, é esta altura do bloco vezes a divisão inteira daquilo que me falta, dividindo pela dimensão deste bloco, sendo que o resto que me vai faltar eu tenho que calcular a mão, e então este ciclo aqui eu vou calcular então apenas aquilo que me falta, o resto da divisão inteira, e depois de fazer este cálculo adiciono então a altura, esta altura total dos blocos repetidos, e no final tenho então a altura da câmara, e era essa a solução da parte 2. Então voltamos a usar Memoization, algum tipo de cache, e só temos que pensar de forma mais inteligente qual é o estado, qual é a coisa que nós temos de verificar se se repetiu. Bom, da minha parte é isto, sigam-nos, continuem a ver os próximos dias, e se gostaram já sabem o que fazer, partilhem com mais alguém que acham que vai gostar, e da minha parte é tudo. Obrigado!